Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Ai meu Deus, hoje é dia de clássico, mano Hoje o bagulho fica doido, a chapa esquenta, o trem aperta e é onde o Fichoro e a mãe não vê, entendeu? É poucas, mano, hoje é dia, é muito, eu ia falar clássico, é clássico, é clássico, mano Botafogo e Mengôncio, é, Botafogo e Mengôncio, Botafogo e Mengão, vamos pra cima, Botafogo e Flamengo hoje Pelo Brasileirão, décima terceira rodada, e é o seguinte, mano Dando sequência aqui, a nossa querida Master Liga, né, a gente tem aqui um jogo contra o Botafogo, contra o Botafogo, contra o Flamengo E depois contra o América Mineira, você está ligado, e mano, são os dois últimos jogos antes da loucura de janela de transferência Essa janela de transferência de meio do ano no Botafogo é uma loucura, vai ser uma loucura E não estou falando só do jogo, a da vida real também vai ser, você se prepara, tá? Tem várias, né, tem saindo várias notícias aí, então é o seguinte, muita coisa vai mudar nesse meio da temporada Até o meio da temporada, o que a gente conseguiu até o momento foi décima posição, 17 pontos Mano, a meta era chegar na Libertadores, mas a gente só está 1 ponto na Libertadores no momento Então, ok, por enquanto dá pra falar que a gente está cumprindo o nosso papel, não estamos brigando pra cair Estamos a 4 pontos da zona, então por enquanto estamos bem suave, né? É, cara, estamos bem tranquilos por enquanto, a gente ganha um jogo, perde outro, empata um, ganha dois, perde um E assim a gente vai indo, aos pouquinhos, a gente sabe o tamanho do elenco que a gente tem, né? O que a gente pode esperar E aí, mano, no episódio passado, uma galera, né, se recusou Eu estou tentando renovar com todo mundo, mas tem uma galerinha ali se recusando, tá bom? Tem uma galera recusando, não está querendo renovar, não está querendo continuar no Botafogo E é o seguinte, quem não quiser jogar no Botafogo, a porta da rua é serventia Que saia, não tem problema, eu vou tentar renovar, estou dando tudo que eu posso aqui Se os cara não quer, problema é deles, entendeu? A gente mandou proposta para o Claudinho e hoje eu vou mandar proposta para um lateral esquerdo Que já está fechado com o Botafogo na vida real, segundo algumas informações, né? Que é o Fernando Marçal, eu gosto, acho ele um bom lateral Porém, 31 anos, tem que ficar atento com essa idade, né? Ah, não, não, mas você tentou o Marcelo Mas o Marcelo é o Marcelo, né, irmão? Você quer comprar o Marcelo com o Marçal? Me desculpa, mas não dá, né? Marcelo não vai sair do Real Madrid, rapaziada A gente tentou, mas é impossível, eu teria que gastar uma grana absurda 36, 37 milhões e o salário de 11 milhões, mano Quase um milhão por mês para o Marcelo vir para o Botafogo Ok, é uma boa Só que ele é cria do Fluminense, eu nem sei se ele vai querer, enfim Né? É um negócio complicado, o Botafogo também tentou ele na vida real Vamos dar nada no Fernando Marçal, que é o mais, no momento, o mais certo 10 milhões de reais por ele? 11, 12, 13, quanto que é a taxa dele? Ele não tem taxa, né? Ele não tem taxa, então eu tenho que oferecer o tanto que eu acho que vale aqui Eu vou mandar aqui os 11 milhões que eles estão pedindo, né? É um salário anual, ele não está impressionado Mano, o problema é que ele está no Overhampton E o cara para sair da Inglaterra Jogadores da Inglaterra que jogam no futebol inglês são chatos Ninguém quer sair da Inglaterra, é muito difícil, tá? O saláriozinho dele eu vou ter que aumentar um pouquinho Vai ganhar um salário um pouco mais alto, 6 milhões 6 milhões e 500 por ano Ele vai estar ganhando 540 mil reais Mas é para vir para ser titular, né? Vou tentar essa proposta Ofereceu dois anos de contrato Bônus por atuação, 9 mil reais por partida E... Bônus por vitória Bônus por vitória, vai, 15 mil Nossa, mano, eu vou ter que dar esses bônus, rapaziada Não tem muito o que fazer, mano Vou ter que tentar convencer ele Vou mandar essa proposta, é uma proposta alta Né? Estou atrás de mais laterais esquerdo Então comentem no episódio de hoje Nomes de laterais esquerdo Que a gente possa estar comprando aqui Não comenta aquele aí, mano Na moral, rapaziada Vamos sair da mesmice Vamos abrir a cabeça Vamos abrir a caixa Todo mundo só comenta aquele aí, Marana Roberto Carlos Marcelo É... Sei lá João Cancelo Uns caras que não é impossível, mano Não tem como, rapaziada Fala uns nomes da hora mesmo Pensa, mano Pensa Vamos montar um time legal, competitivo Diferente dos outros Que tem um monte de youtuber aqui Tudo igual Todo youtuber aí Contrata o Marcelo Contrata o Hulk O Gabigol O Arrascaeta Mano, esquece, mano Tem que fazer diferente a parada Então, entendeu, rapaziada? Vamos que vamos Pra cima Hoje é clássico contra o Flamengo Pressão Por ser um clássico Eu vou ser bem sério com vocês Eu não vou ficar triste A gente empatar Ah, nada É um clássico Eu sei Mas quer comparar elenco? Não dá, né? Então É... O empate eu fico feliz hoje Ai Temos problemas Sérios no time de hoje Logo hoje Felipe Sampaio Costa contra o Flamengo Vai ser importante Mas Fazer o que? Vamos lá Vamos colocar ele O nosso El Toro Que fez gol No episódio passado O Vitor Sá Também fez gol Continua Tá com uma proposta Milionária na mesa Eu vou aguardar Até pra gente ver Né? Ainda tô Tô testando Tô testando ainda O Vitor Sá Mas provavelmente Deve ser vendido Rapaziada A proposta é muito boa É inegável Inclusive a votação Tá rolando no meu Instagram Se eu devo vender ou não Então se você que não me segue No Instagram É muito importante Muito importante Pra você Né? Pra você decidir o futuro Depois não ficar reclamando Ah, não, não Eu não sabia que você ia vender ele Eu falei pra você não vender Não é falar Vai lá e vota, irmão Vai lá e vota Entendeu? Democracia Bora pro jogo É hoje Vamos ver Como eu falei Um empate aqui não fica ruim Pra nós não Ó, hoje é o seguinte Antes da gente ir pro vídeo Eu quero apresentar pra você Esse jogo aqui, mano Que jogo é esse? Tandão, calma que eu vou explicar pra você Esse jogo é um jogo de gerenciamento De time online É um jogo muito interessante Muito bacana Pra você jogar com seus amigos Presta atenção Que eu tô jogando lá E eu quero jogar junto com vocês, cara Aqui você Tá vendo a página inicial Você joga direto do seu navegador, mano Você não precisa instalar Não precisa baixar nada Nenhum aplicativo, nem nada Aqui você já entra direto no jogo Primeira tela inicial Você tem que se registrar Lógico, né Cria sua conta Aqui você pode escolher Se você se registra pelo seu e-mail Ou então pelo seu Facebook Eu vim pelo Facebook, ó É só clicar pelo Facebook É muito mais fácil Muito mais tranquilo E cara, logo de cara Você já tem a oportunidade De criar o seu jogador Mano, são muitas possibilidades Tá? São diversos tipos de jogadores aqui Ó, aparência Você, mano Vai clicando pro lado aqui Vai passando Tem vários, vários jogadores Você pode perder um tempo legal aqui É, escolhendo o seu personagem Esse dia eu fiquei um tempão pra escolher Eu tenho outra conta, né Do meu outro Facebook Que eu jogo Mas enfim Pode escolher, ó São 135 jogadores aqui Eu vou escolher esse aqui mesmo Só pra te dar Uma, uma noção do jogo Tá? Você cria o seu jogador É tipo um rumo estrelato da vida Entendeu? É, criando o jogador Aí beleza Aqui você escolhe É, a sua posição Posicionamento Tem como jogar como meia Zagueiro Goleiro Atacante Tá ligado que o pai é atacante Tá ligado que o pai aqui É ponto esquerda Crack Monsagrado Né, né Já coloca aqui na ponta esquerda Daquele jeitão E clica em comece a jogar, mano É simples, simples Você vai viciar nisso aqui Eu tô meio viciado nisso aqui Vou ser sincero O link pra você jogar Tá no primeiro da descrição Mas vamos lá Vamos continuar aqui, ó Aqui é treinamento de habilidade Só por eu ter entrado pela primeira vez Eu já ganhei um prêmio De 250 pontos De energia Aí eu posso clicar aqui em treinar Aqui tem o treinamento do jogador Tá ligado? O melhor é que você pode criar o seu próprio time Aqui, quando você começa O seu jogador É, vai jogar em alguns times E aí depois que você consegue É, atingir um patamar Né De over Que é aqui em cima Tá vendo aqui, ó Do lado do meu nome Nandulek onde eu tô com o mouse Eu tô no over número 1 Se eu chegar ao número 25 Eu posso eu mesmo Criar o meu próprio time Aí eu criando o meu próprio time Eu posso chamar meus amigos pra jogar junto Aqui são os pacotinhos, né Que você vai conseguindo abrir aqui Conforme você vai fazendo as paradinhas aqui Vai liberando os pacotinhos pra você abrir, mano E aí você pode clicar aqui em abrir, ó Pacote bronze Eu vou clicar em abrir pra você ter uma noção É, chave premium, né Você pode estar adquirindo Ou você pode Sem a chave grátis Eu clico em selecionar aqui Vai abrir os pacotinhos Muito bacana Pode vir uniforme Pode vir meião Pode vir muita coisa Chuteira Tá ligado Vamos ver o que vai cair no pacotinho Olha lá Já caiu Ah, eu queria o uniforme preto na Vozelandia Mas tá, beleza Caiu o uniforme do The Reds E mais 28 de eficácia Que são alguns pontos pra gente colocar no nosso jogador Tá? Bom, e assim você vai montando o seu personagem Vai montando o seu jogador E como eu falei pra vocês É, depois da evolução do seu jogador Você pode criar o seu próprio time Fechou? É nóis Primeiro link Joga lá comigo, mano Eu quero encontrar Já encontrei alguns inscritos jogando lá Eu quero encontrar você também Fechou? Tamo junto Que ele abraça Agora bora pro vídeo, irmão Ó, primeiro link de inscrição De graça, mano Entra lá, entra lá Ai Ai, minha galerinha Ó como é que eles vêm, rapaziada O Ilharão O goleiro reserva ali Que eu não sei o que que é Enfim É jogo difícil Jogo complicado É clássico Mas tá no nosso estádio Tá ali a cabine do VAR, né Tem até VAR hoje O bagulho é doido Os prédios ali E vamos que vamos Mano Clássico A gente sabe do Do nível Do elenco dele Sabe do nosso Mas a gente vai tentar equiparar Aqui na vontade Na raça, entendeu Na raça A gente não pode faltar Não pode deixar faltar não, mano Porque Na qualidade Vai ficar complicado Entendeu Então vamos pra cima Daquele jeitão Que eu jogo contra todo mundo Memo Não vou mudar O jeito de jogar não Pra jogar contra o Flamengo Eu acredito no meu time Eles também estão meio desfalcado Estão com o Pedro hoje No lugar do Gabigol Né Arthur Gomes No lugar do Bruno Henrique Tem alguns jogadores Diferentes ali hoje Então vamos embora Vamos ver Olho por olho Dente por dente Eles estão ali Com o time mediano Eu também vou ficar com o time mediano Quando eles colocarem pra atacar Eu ataco Quando eles colocarem pra defender Eu defendo E essa é a minha tática de hoje Vamos pra cima Andrés Pereira Tá ali o mai parmerense do time Né Andrés Pereira Quem entendeu Entendeu a referência E vamos embora Olha o Felipe Luiz Esse joga bola Bola no Arthur Gomes Chegou ali de fundo Primeiro lance Cruzamento pra trás Sai Mas já Primeiro lance Troca Primeiro lance Aí lascou Mano Nossa Arthur Gomes fez Ó Achei que ia sair a bola Ó Canu Ó Canu Ó Vai Né Pelo amor de Deus Mano Nossa A bola não saiu Mano Foi em cima da linha Aí lascou Troca 1x0 pro Flamengo Com apenas 7 minutos De jogo O Canu vacilou E o Canu entrou Né Ai rapaziada Agora a gente tem que ir pra cima Ó o Vitor Sá Pra lá Pra cá Balançou Lucas Fernandes Bom passe pro Tieti Bora Tieti Bora Tieti Primeiro lance de ataque nosso O passe no meio Pro Tapa do Lucas Não foi o Erisson Foi o Boi Bandir Não é o Boi Bandir não É o Toro É o Toro É o Toro Tentou a finalização Não deu Mas vamos lá mano Começar atrás do Flamengo Clássico tomou um gol cedo mano Desestabiliza muito Felipe Luiz no apoio Felipe Luiz no cruzamento De perna à direita Olha o Pedro de novo A bola do rebote Meu Deus Alguém para o Pedro Gente Ai rapaziada Mano Arthur Gomes Jogando muito Aqui do lado esquerdo Felipe Luiz cruzando De perna à direita Pedro cabeceando E ai o Gatito Deu pra frente O Gatito É pros lados O Gatito Rebateu mal demais O Gatito Mano Mano Não tem como Ninguém consegue pular Nossa mano Era o Cuesta Que tinha que marcar o Pedro Mano Eu entrar Mano Eu deveria ter entrado Com os caras mal Fisicamente Era melhor do que entrar Com esses pés de rato ruim Aí mano Canu Não tá resolvendo nada O Joel Carli Nada Meu Deus Com 15 minutos 2x0 Flamengo Ave Maria A torcida Não para de cantar É isso aí torcida Vamos lá mano Caramba rapaziada Tá tenso Tá difícil Olha o Tieti Bom passe Erisson Dominou Ah muito forte Ih Saíram jogando errado Bora Bora Piazon Desarmou Tocou no meio Agora Vitor Sá Vamos Vitor Sá Mano Vitor Sá Não vai sair não Vai ficar É ele Vamos Para resolver Bora moleque Bora para cima Terceiro gol Do Vitor Sá Na temporada Empata agora Com o número de gols Do Diego Costa E o Piazon Feligeira Saí de errada Do Flamengo Bobeira do Felipe Luiz Piazon Deu assistência O toque Só empurrou Não tinha como perder Esse né Vitor Sá Tamo junto Vitor Sá vai se tornando Um cara importante Rapaziada Ele está com proposta Para sair Mano Um gol contra o Flamengo Não sei Mas eu estou achando Que eu vou negar A proposta Que veio da Alemanha Pelo Vitor Sá Se ele manter O mesmo futebol A gente consegue Mais dinheiro No final do ano Nele E claro Ele consegue ajudar A gente a chegar Na Libertadores Eu estou pensando Seriamente Em recusar A proposta Que veio para o Vitor Sá Enfim Olho no jogo Isso agora Deu uma estancada Não pode tomar mais Bora Para cima Eu ia tocar lá em cima Para ver se o Vitor Sá Dispara Não dispara O Tietê passou Bora Lá em cima No Vitor Sá Lá em cima No homem Para cima Dominou bonito Fez a jogada Aí toquei mal Essa bola na entrada Com o Pedro O Pedro é muito apelão Boa O Canu foi lá E tirou Rapaziada A tabela Com o Patrick de Paula O passe do Canu Passou Passou Não passou Não O Canu Não passou Não Passe do Ai Bobeira No buraco Da zaga De frente Pedro Mano Não tem como Parar o Pedro Não dá Rapaziada O homem é Forte demais Ali Então o zagueiro Que aguenta Ficar perto dele Olha lá Passou Dominou O Patrick de Paula Chegou voando O Pecazinho Chegou voando Nele Adiantou nada O homem nem mexe Parece uma torre ali O Pedro É difícil demais Vem descanteio Bola aérea Tá sendo um perigo Nessa minha zaga Vem cruzamento Agora o Canu Perdeu de novo Mais uma Gatito Afastou Ela voltou Davi Luiz Boa moleque Vitor Sá Vitor Sá Tá sendo o principal Jogador do time hoje Passa no Gatito Bora Canu Bora Canu Liga Canu ligou No Rafael Pecazinho Saímos bem Agora Ai o toque Não saiu legal Do PK Aí lascou Tá com o Canu Tá tranquilo Bora Bora 40 minutinhos Vamos ver o que dá pra fazer Bom moleque Primeiro tempo já era O Flamengo Deu 4 finalizações Deu 2 Cara o gol do Vitor Sá Deu uma calmada Porque a gente ia tomar Uma goleada Se continuasse do mesmo jeito A gente ia tomar uma goleada Deu uma calmada boa Mas ainda assim Estamos devendo Nosso meio de campo Hoje não funciona O Flamengo anulou O nosso meio de campo Não sei se eu coloco O Xai Hoje um pouco mais de experiência Lucas Fernandes Não tá bem Errou todas Colocar o Xai Porque o mais de experiência Tá na hora de chamar o homem Na hora de meter uma experiência Ali vamos ver Se ele resolve esse meio de campo Aqui dá uma melhorada Bora Bora pro segundo tempo Porque mano Como eu falei Se empatar não é ruim Tá ligado Então vamos buscar o empate Olha a bola na entrada Pedro dominou Pedro tentou de canhota Linda defesa do gatito Bora Bora Pausei sem querer o bagulho Bora PK Bora PK Ai não consegui sair jogando Que isso mano Que isso O Pedro não dá mano Que jogo Que jogo Que maluco louco Joga demais o Pedro O passe PKzinho Desarmou Bom O passe do PKzinho O Vitor Sá Agora vai botar pra correr Toma o lançamento Do Piazão Era pro Toro Não tinha como Eu preciso de mais velocidade Eu preciso de mais velocidade Cara Eu posso me arrepender muito Do que eu vou fazer Mas eu vou colocar Cadê o Mosquito Cadê o Mosquito Gustavo Cadê ele Cadê ele Eu vou ter que colocar o Mosquito Eu quero velocidade Vou ter que tirar o Piazão Bora Bora Mosquito Fala alguma coisa hoje Mosquito Meu Deus Pelo amor de Jesus Preciso de ser cara Bora Acelera Mosquito Pra cima Piazão não tava mal não Mas eu preciso de mais velocidade Não vou conseguir nada Contra a zaga desse cara não Cortou pra dentro Bom passe no Tietê Tietê soltou no PKzinho Bora PKzinho Toca no meu PKzinho Bom passe do Tietê Bora Tietê Bora Tietê Lindo passe do Tietê O goleiro saiu Matheus Cunha Se o goleiro não sai O passe do Tietê Do Tietê Que Tietê Do Tietê Era bom O passe do Tietê Era brabo Olha o Tietê Boa Olha aí Vem Vitor Sá Lá do outro lado Você achar o Mosquito Entrando O Mosquito conseguiu Toque de cabeça Na verdade a minha intenção Não era nem Ih Sai jogando errado Bora Tietê Bora Tietê Tá com nóis Tietê Bom passe Toca no vazio Lindo o passe do Vitor Sá Não vai pegar o Mosquito Muito forte Flamengo tá no momento De bobeira Eu vou pra cima Vou aproveitar agora Coloquei meu time pra cima Coloquei Eu posso tomar o terceiro Mas eu vou arriscar E eu preciso desse ponto Lá vem o Rodinei Maldito Rodinei Chegou no cruzamento Olha o Pedro de Canela Momento raro Momento raro Eu ver o Pedro Canela Numa bola Que isso Rodinei na velocidade Rodinei Mano Muita gente não gosta do Rodinei Eu gosto Eu acho ele um bom lateral Ele não é tão bom Na defesa Mas a parte ofensiva O Rodinei é bom Enfim Tá ali Quase é o gol dos homens Vou meter essa bola Lá na frente Bora Mosquito Foi alguma coisa Olha o lançamento De novo O Pedro fez o pivô Colocou pra trás Tietê Bate e rebate A bola sobrou Cruzamento Tietê de novo Mosquito jogou pra dentro da área O Carly tirou Bora vai ficar com Vai Xay O Xay não pega nada Xay relou duas vezes Na bola só Os caras aí Parecem estar com má vontade Bora Mais uma Ó Vem pra lá Vem pra cá Girou Everton Ribeiro Em cima da marcação Vambora Xay Bora Xay Isso Xay Acertou um passo Glória Vamos Erisson Solta em cima No Mosquito O Corno do Juiz Acabou bem na hora Que eu tava no ataque Ai mano Enfim rapaziada Jogo difícil Falhamos nos primeiros 15 minutos Tomamos dois gols Pedro tava deitando ali E foi só mano O primeiro tempo Foi um meio tempo muito louco O segundo tempo foi chato Ninguém conseguiu fazer muita coisa E cara O Pedro Definiu o jogo O Pedro Definiu o jogo Jogou muito Melhor homem em campo Infelizmente Não deu pra bater de frente Mas é isso É isso Vamos pra cima É um clássico Nunca é fácil Perder um clássico Mas a gente perdeu Brigando Até o final Entendeu Tentamos Tentamos Fiz o que deu Aí o chute do Erisson Teve um lance com o Erisson Que o goleiro saiu no pé dele Se o goleiro não sai Ele tinha feito o gol Mais uma vez Decepcionado com o Chai E decepcionado com o Mosquito Cara Se arrependimento matasse Até agora A contratação do Mosquito O arrependimento é grande Viu Nada de Mosquito jogar Nada até agora Bom É isso aí Vamos avançar E vamos ver As novidades Das negociações Tá aí Décimo primeiro Não conseguimos sair dos 17 pontos Começa a ficar perigoso Agora Começa a descer Mano Pra mim passou do décimo Ele tá brigando pro rebaixamento Então Começa a ficar perigoso O Red Bull São Paulo tá com 21 pontos Já não são mais 3 São 4 de distância Da Libertadores E a nossa meta Começa a ficar um pouco longe Algumas derrotas É Seguidas Igual foi contra o Fortaleza E contra o Atlético Mineiro Né Enfim Vamos lá Vamos lá Que vamos ver o que acontece Nas negociações Precisamos reforçar Daqui Temos mais uma partida Pra abrir a janela Deixa eu ver Temos mais uma partida Só pra abrir a janela De transferência Então Né Muita coisa pode acontecer Nessa janela Muita coisa acontecendo aqui Deixa eu só ver aqui Vamos lá Primeiro no nosso time Né O Vitor Sá A gente tá no aguardo Mas o Vitor Sá tem sido o principal jogador do time Eu ainda não sei o que fazer com ele Ainda não sei Rapaziada Tô achando Não sei mano Ele tá jogando bem mano Ai Calica Que dúvida Vai lá no meu Instagram e volta O Xai recebeu uma proposta Eu vou começar a pensar Em uma negociação com o Xai Porque não rende Ele já fez Ó Sete jogos Deu uma assistência E mais nada E all over Caindo Tá ligado Então eu não sei Eu vou deixar pra gente resolver Tudo no próximo episódio Bom O Tietchê Vamos renovar o contrato dele Ok Contrato renovado Deixa eu ver se tem mais alguém pra renovar aqui Acho que não O Klaus Olha lá O representante do jogador Voltou para oferecer seus termos Só que agora ele tem uma proposta Do Deportivo Tátira 26 anos Ele tem com 70 de over Ô Klaus Você me desculpa Mas rapaziada 26 anos 70 de over Ele tá fazendo gracinha Pra renovar o contrato Agora ele resolveu Que agora ele quer renovar Me desculpa Mas Deportivo Tátira Ofereceu 1 milhão 250 mil O valor de mercado é 2 Ô Deportivo Tátira Vamos lá Vamos negociar o homem Vocês querem mesmo negociar? Paga um pouquinho mais aí Paga um pouquinho mais Que eu vendo ele Vai lá Vai lá Eu vou vender Porque realmente Fiquei pé da vida com ele E não queria ficar aqui Temos observações Alguns jogadores aqui Um português Tal de Galeno Foi oferecido Vamos dar uma olhada Nesse Galeno Quem que é? Joga no Sporting Braga 23 anos Não conheço Se vocês conhecerem Pode tá falando Mas 78 de over Não é ruim Né? Enfim Temos resposta Ah mano Fernando Marçal Não aceitou Rapaziada Ele não conseguiu Visualizar futuro É É porque ele tá ganhando Mais lá na Inglaterra Tá ganhando 7 milhões e 700 Eu for esse 6 Eu vou ter que aumentar O salário dele Mano Tem que aumentar O salário dele Tem que pagar O que ele ganha lá Mano Limar uns bônus ainda Ai Tá difícil De achar o lateral esquerdo Mano Tá difícil De achar o lateral esquerdo Marcelo Mano O Marcelo gostaria De jogar Cara Eu vou ser bem sincero Pra vocês Entre pagar 11 milhões No Marçal E 36 No Marcelo E o Marçal Fazer Né? Fazer tobinha doce Pra vir O Marcelo Quer vir jogar No Botafogo Ali ó Por 11 milhões De reais Por ano Talvez Compense É que eu não tenho dinheiro Mas Vamos ver Vamos pensar Nos próximos episódios Aí Que a janela transferência Tá pra abrir Fechou? Vou finalizando por aqui Derrota no clássico Peço desculpa Mas vamos pra cima Vamos pra cima Daquele jeito Tamo junto